Cadê đây? Tens aqui caminhando Criando caminhando Criando caminhando e aqui Comes a caminhando e aqui é um jogo dele Onde sai cross do зов قtei do seco Vas boas vocês estão précis Grandi complexo Race veja Então você vai. 1� turno! 1� turno! 1� turno! 1� turno! 1� turno! Ok? Já, já, já... É disso? Já no tchau? A questão do game de agora sobre a هنا. aqui no side line pode ser? Veja aqui. Veja aqui. E aí, a marca.. Aqui no ponto de frente. o fundo de leitura é preciso fazer a minha direita, a sua gutsir para poder cair. Já. Você pode pegar uma nhưora e de leitura para o então, se dá para descobrir uma pessoa que eu não consigo conseguir. Então, a linha dentro, é o 3 touch, é o 3 touch, com o 3 touch. O 3 touch quem ficará mais o 3 touch, é o 3 touch. Então, para o jogo servem de ativada, a我們 nasce-file, com o side, você pode ser pre-taille, com o drive, com o cross. A Home. É uma luta maiscil do game disso, c dá para mais é o game. Não é? Entrou, entrou? Entrou, ok!